Muito boa tarde para vocês amigos que estão ligados conosco aqui na Record News em mais um programa Cidade Show. Programa que percorre o estado de Santa Catarina, apresentando um pouquinho sobre as cidades, o potencial econômico, o turismo e o desenvolvimento econômico das cidades. Mas eu estou aqui com o Ronald, que eu quero agradecer a tua presença, meu muito obrigado da sua presença pela primeira vez aqui no programa Cidade Show. Isso, olá Santa Catarina, é a primeira vez que estou aqui com vocês, sim, é um prazer muito grande, né Wilson? E vamos lá, falar um pouquinho de beleza, falar um pouquinho do meu conhecimento profissional e vamos dar uns toques de beleza para essa mulher linda que está nos assistindo. Gente, aqui em Concórdia e na região, ele é super conhecido, a mulherada procura ele, porque realmente ele tem uma mão mágica e transforma a mulherada. Tem técnica, tem produto, tem conhecimento, até porque você viaja no mundo todo buscando essas qualidades, é isso? Isso, com certeza, eu sempre estou buscando novidades para os meus clientes, né, e buscando inovação, porque a mulher ela procura num cabeleireiro, além de um amigo, além de uma personalidade nova, mas ela quer tendência, ela quer novidade e eu busco para elas. Gostaria que você falasse um pouquinho mais também da tua empresa, é claro. Eu trabalho há 27 anos, sempre estou buscando novidade, buscando tendência e claro, sou concordiência. Nasci aqui, me criei aqui e cresci dentro da minha profissão, mas dentro disso viajei muito, busquei aperfeiçoamento muito, São Paulo nas capitais, né, porque a nossa cidade é uma cidade pequena, mas é uma cidade que tem qualidade. Então a gente busca qualidade para as clientes, eu tenho viajado muito por isso. E o mundo todo, né? E o mundo todo, eu já fui a Paris, busquei eventos em Paris e busquei tendências e produtos em Nova York, eu viajo muito para Nova York duas vezes ao ano. Eu estou sabendo que tem novidade, o salão está numa localidade bem privilegiada no centro, olha, um ambiente super agradável, confortável, o que tem de beleza, conforto e estética você vai encontrar aqui. Realmente você se preocupa muito, né, com a tua clientela, com teus parceiros, vamos dizer dessa forma, né, as mulheres que aqui acabam chegando e realmente aproveitando a sabedoria desses 27 anos de experiência. É, e eu sempre estou inovando, na verdade, assim, eu me preocupo muito com o meu cliente, porque tudo que eu faço de inovação dentro do meu ambiente, de modernidade, de espaço, é para buscar novidades e buscar para o meu cliente e fazer para eles. Então eu estou reinaugurando esse espaço. Lindo lugar, gente. Isso, é o mês de julho, é o mês da reinauguração. E outra, assim, eu não atendo somente homens ou somente mulheres, eu atendo todas, desde criancinha até a idosa, até o rapaz ou até o idoso. Então são tudo gente, são tudo gente, meus companheiros, são meus clientes, são meus amigos, isso que é muito importante, né. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e por você receber muito bem a nossa equipe aí, realmente você é nota 10. Isso, é um prazer estar na Record News, eu agradeço muito você, pela simpatia também da sua equipe toda. E é um prazer, quero convidar vocês que venham conhecer o meu salão e com certeza vai ter novidades para frente, janeiro, podemos ter novidades mesmo. Muito obrigado mesmo pelo carinho e pela disposição de vocês. E a você, homem ou mulher, que busca qualidade, perfeição e beleza aqui na cidade de Concórdia ou no Oeste Catarinense, sabe onde? Ronald Hair Fashion, no Concórdia Shopping, Concórdia. Aproveite, vem pra cá.